EXPLOSION GAMES CORTES PROFUNDOS POR TODO O CORPO Nenhuma gota de sangue no bico ou nas garras Não se defendeu Atacou ela enquanto dormia A ponta do bico está gasta Camadas de pelos cinzas Dez, doze anos de idade Grifos formam casais para o resto da vida Quando são jovens O macho deve ter a mesma idade Corpo robusto Juba densa Um grifo real Explica porque o macho que eu enfrentei Era tão agressivo Caçou os nelfigadianos aqui na floresta primeiro Depois começou a rondar a área Fiz tudo o que pude Devia falar com Vesemir E aí molecada beleza Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo Estamos aqui em The Witcher 3 novamente Molecada E vamos matar aqui o primeiro boss do jogo Que é o grifo Já sabemos aqui que ele é um macho Então vamos matar o sem vergonha lá Que está nervoso, está raivoso E matando um monte de gente Vamos lá rebentar ele Mas primeiramente vamos aqui ler a descrição aqui Que temos aqui do grifo Beleza? Vamos lá Grifos Isso, metade de águia, metade de gato de rua Bem como no brasão do Lorde Exceto que esse carregava minha vaca Morta em vez de um cetro Testemunha de ataque de grifo Nome desconhecido Grifos costumavam ser encontrados apenas em montanhas elevadas Onde caçavam mamutes e cabras selvagens Após seus primeiros contatos com colonizadores humanos Contudo, eles mudaram para uma nova fonte de presas Em maior quantidade e mais fáceis de abater As vacas, ovelhas e pastores Após alguns anos Essas criaturas metade de águia, metade de gato de rua Passaram de raros a uma peste comum nos reinos do norte A subespécie conhecida como grifos reais e arquigrifos São especialmente detestadas Beleza? Vamos ver aqui rapidinho Na foto ele está mostrando para vocês Qual que é os elementos melhores para matar o grifo Beleza? Efeito em para lutar contra o grifo São os seguintes Colmeia, que é uma bomba Temos aqui também o óleo híbrido E a magia melhor aqui é a Ard Beleza? Que é os sinais que é a magia que seu bruxo pode estar usando Então vamos lá arrebentar ele O que é isso? Está perto Vamos lá ver as calorosas boas-vindas Espera O que é isso? Uma besta Ganhei ela num jogo de cartas Enquanto você estava correndo por aí Pode ser útil Olha só Sempre nos deu sermões sobre os males Mas você mesmo vive jogando Para de falar Tenho um grifo para matar Aí moleque Vamos aqui agora arrebentar esse vagabundo Como vocês viram aqui Eu sou uma besta Como uma besta É só sentar a madeira nele Beleza? Tentem usar aqui A maior quantidade de magia Quando eu carregar aqui para vocês A Ard Que é aquela magia que parece que Atordou os inimigos De vento Vamos dizer assim Ou de ar parece E Tentem travar a mira nele E quando ele estiver voando A melhor maneira de se fazer Tem vezes que eu fiquei jogando aí A besta direto nele Só que não é a melhor coisa Se fazer Vamos equipá-la aqui rapidinho Só que tipo assim Sempre quando estiver voando Aí vocês seguram o botão para mirar Para depois atacar ele diretamente Assim Leva um capote aí Fica muito mais fácil Para eliminar ele Beleza? E a besta no chão Não é muito efetiva também Tentem usar as granadas de vocês aí E As poções para você ficar um pouco mais forte E resistente aos ataques dele Beleza? É só você ficar se movimentando Travar a mira nele Que ele vai morrer rapidinho Não é tão difícil não Tente se movimentar bastante Que é a melhor opção Beleza? Se você conseguir derrubar ele Com a magia Você consegue assentar alguns combos nele Rapidamente E logo se esquiva novamente Mas sempre ficar com a mira dele travada Porque senão você não vai saber De onde vai vir um ataque Beleza? Quando ele estiver voando Igual eu falei Você tenta mirar a besta Em vez de ficar esperando o seu ataque E esquivar Vocês estão vendo aí Que eu estou tentando esquivar Mas é melhor Olha lá Fica mirando assim Olha o capote que ele leva É muito mais efetivo fazer isso E ele toma um dano bem maior Beleza? E assim você pode bater nele Logo que ele se levantar Tente esquivar bastante Porque o ataque dele Também vai bastante dano Se esse cara ir vacilando muito Beleza? O velhinho ali Sempre está do nosso lado Nem ajuda direito Aquele vagabundo Dá muito pouco dano Não ajuda Mas tudo bem A gente vai que a gente consegue É só ficar mirando bem Quando ele for vir de frente com vocês É a melhor opção Para vocês derrubarem ele Beleza? Depois vai ficar uma hora Que ele vai tomar bastante dano E vai querer fugir da gente E sem vergonha Mas é só chamar o Pocotó O nosso Pocotó Chama o Pocotó Que a gente chega lá rapidão Beleza? Vou cortar aqui o tutorialzinho de Miguel Vamos lá subir no Pocotó Vamos lá Pocotó Olha, eu acostumei ainda A jogar direito aqui esse Pocotó Mas vamos que a gente vai Acostumar já direitinho Como é que joga Aí vocês usam aí A sua habilidade do bruxo Para ver aí De onde está vindo o som dele Os gritos dele aí e tal Pula aí, filho E tem como vocês veem aí O sangue dele, né? Que ele acabou levando dano Aí eu tenho o rastro ali Para você seguir Vai chegar nessa área aí Que vai ficar Mano, é suave Ele não é difícil não Não achei ele muito difícil não Pensei que ia ser bem mais Nossa, quase pega todo mundo ali É o cavalo e tudo, velho E o esquema aí Continua a mesma coisa Você tenta derrubar ele aí Derrubou ele com a besta A besta derrubando uma besta E sapeca ele Aí Só sentar o rei no bichinho E tentar esquivar bastante, beleza? Isso não vai tomar muito dano Vamos se esquivar Vamos se esquivar Tá, é fácil aí, filho Tenta desolar bastante a magia também De a Ard Que vocês conseguem tordoar ele Que ele fica aí Um tempinho caído Aí vocês podem bater Dar mais um combinho nele aí O combo que eu estou usando aí É o quadrado O quadrado, o triângulo Não sei se é o melhor É... O melhor combo por enquanto Está sendo esse aí mesmo Eu estou usando ele Meus equipamentos também Não estão muito fortes O level baixa aí também ainda Se ele não está no level 2 ou 3 aí Mas é tranquilo passar ele Vocês viram aí Não é tão difícil não O bichinho está caído Está morto Vamos ver aqui o que a gente ganhou Embora você possa melhorar Algumas coisas Por exemplo Ataque vertical para cima É óbvio demais Mas mais sobre isso depois Leve a cabeça do grifo Para os cavaleiros negros Vou preparar nossos cavalos Me encontre na hospedaria Aê menino Vamos aqui Coletar uma pá de item Que nós ganhamos Lembrando que esse aqui Foi o meu primeiro boss O primeiro boss que eu enfrentei Eu não acompanhei As outras séries do The Witcher Os outros jogos O 2 e o 3 Eu acabei não jogando Então eu estou me adaptando aí Bastante Pode achar que as gameplays Vão ficar bem melhores aí Para vocês Com certeza aí A gente pegar o jeito do jogo Beleza? Aê Tá pendurada agora A cabeça do bicho ali Eita peste Olha lá Ficou sem cabeça Vixe Da hora Vamos subir aqui Vamos que vamos aqui Lá Entregar a cabeça Lá para o general Xarope lá Que estava Enchendo o nosso saco Vamos acelerar aqui Rapidinho o caminho Para ficar mais rápido Né? Aí chegamos aqui No lugarzinho Estou enroscando Quero subir com o cavalo Lá velho Não vai dar certo Opa Tudo Calma 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 Ô meu Deus do céu Quer subir com o cavalo Também não dá certo Né? Ô meu Deus Quer subir escadaria Com o cavalo É só burro mesmo Vem velho Vamos aqui Que diabos é isso? Senteio Você pensa que eu sou cego ou um idiota? Esse grão tá podre Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Acho que eu sou idiota então Droga Vocês nunca aprendem Pode-se militar Pela entrega de mercadorias defeituosas Quinze chicotadas com um açoite Façam-no Não Pelos deuses Não O que? O que? Cospem nela Será que é porque ela carrega a espada que matou seus entes queridos? Ha! Um moralista E o que farias no meu lugar? Jamais estaria no seu lugar Me diga, por que veio? Comprime a parte do combinado Sua vez Pra onde a Jennifer foi? Para a vízima Ela estava um dia de galope daqui o tempo inteiro Debaixo do meu nariz Podia ter dito isso Sim, eu podia Mas você não teria matado o grifo Uma mão o lava a outra Alto! Ainda não terminamos É seu esse ouro Não gostaria que você saísse dizendo que foi compensado Inadequadamente E aí, moleque cara Não se esqueçam de se inscrever no canal Daquele lá Aquele favorito Valeu Falou E Fui Fui É verdade Por favor Se inscrever no canal Obrigado.